Porque eu vou gravar a nossa conversa no Zoom, entendeu? Ó, eu tô só, tá, só pra te saber, eu tô, eu acabei de entrar ao vivo no, acabei de entrar ao vivo no, no Instagram, é isso aí, tem já um galerinha até começando a entrar. Tá, fala aí galera, beleza, tá, o pessoal tá sendo avisado aqui da nossa live com o Darlan de como começar e evoluir no seu negócio de automação residencial, a gente teve um probleminha técnico aqui do YouTube, mas que acontece, e eu tô aqui agora só verificando, só o Darlan, pra eu te ouvir aqui, fala pra mim aqui no, 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 só dá um oi qualquer aí, por favor. Tá, tá, não, não, então a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou, cara, vou, vou ligar, eu vou gravar aqui o nosso, nossa conversa no Zoom, e a gente pode se basear então pelo, pelo, pelo celular aqui, daí é melhor, né, claro, entendeu? É, né? Isso, claro, claro, isso aí, não, beleza, isso aí, galera tá, cara, vamos lá, cadê o Darlan, opa, a gente tava com alguns problemas técnicos aqui, eu e o Darlan, mas agora acho que o Darlan já tá entrando, Darlan, aperta aí pra aqui, ver solicitação, apareceu, entrou, todo mundo me ouvindo bem aqui no Instagram, a gente tá ao vivo só pro Instagram, deu problema aqui na nossa transmissão pro, pro YouTube, mas só me dá um ok aí, se estão me ouvindo bem aí, todo mundo. Fala, galera. Aí, eu tô te ouvindo bem aí, Darlan, tá, tudo certo? Estamos escutando? É online aí com a gente, legal. Bacana. Beleza, oi, o pessoal tá aí. Tá bom. Vamos lá. Vocês estão me escutando bem, tu tá escutando algum delay aqui, referente, não? Cara, não, eu tô te ouvindo super bem, tá tudo certo, não, tá tudo bem sim, eu também tô te ouvindo, eu botei pra gravar a nossa conversa aqui pelo computador, só pra depois a gente poder realmente colocar lá no YouTube, eu tinha avisado pra galera que a gente já tá ao vivo também no YouTube, acabou não rolando, mas é um prazer aqui tá te recebendo aqui, Darlan. Pô, que legal, né? É, o Darlan aí foi da nossa turma 1, a gente tava relembrando o dia, né, agora há pouco. Cara, deixa eu botar um título aqui pra nossa live aqui, que é como começar e evoluir no mercado de áudio e vídeo. Vê aí, Nogo, talvez eu botei minha... Talvez eu botei minha mão em cima do microfone. Como começar e evoluir no mercado de áudio e vídeo, legal. Beleza, beleza. Então tá. Legal. Tô. Pô, Darlan, vamos lá, a gente já tá muito enrolado, né? Tá muito... Vamos começar uma conversada aí. Cara, eu vou começar pelo básico. Chico, eu queria que tu me explicasse, ou me te apresentasse, falar teu nome, falar de onde é que tu é, da tua região, e vamos lá, por enquanto eu vou fazer umas perguntinhas aí pra ti. Beleza, então, Chico. Fico extremamente agradecido aí por esse convite, né? E eu sou, Darlan, Júnior Sembranel, então, aqui do Rio Grande do Sul, Santa Rosa, região noroeste do estado. Nossa região aqui fica a uns 600 quilômetros da capital, que é Porto Alegre, né? E estamos aí nesse desafio, que é o mercado de áudio e vídeo, automação residencial também, que é um dos nossos focos aqui na região. E estamos aí desenvolvendo um trabalho com o passar dos dias, né? Sendo mentorado pelo mestre Chico aí, que tá sempre nos dando um apoio. Então, é isso. A gente tá em busca sempre, né? Conhecimento que o Chico vem compartilhando conosco. Mas aí eu posso falar da nossa região. Qual que é o tamanho aí da tua região, Darlan? Pra gente ter uma noção, assim, eu sei que pega as cidades agregadas, né? Mas, tipo, às vezes o cara pensa no Rio Grande do Sul e já pensa em Porto Alegre. Mas eu sei que Santa Rosa aí tá umas quatro horas de Porto Alegre. Então, tipo, na tua região noroeste, quanto tu estima, qual o tamanho dessa tua região? Então, aqui a nossa região, né? A região do Grande Santa Rosa, que a gente fala, né? Que são cidades, então, pega Santa Rosa, que tem mais ou menos uns 90 a 100 mil habitantes. Santo Anjo, Horizontina, 13 de Maio, Tucunduva, Tuparandi. Então, por isso de ser a região do Grande Santa Rosa. Aí vamos dizer que aí na região deva ter, sei lá, vou dar uma chutada aqui uns 300 mil habitantes. Legal. E daí tu pode ir um pouquinho mais longe. Tem Ijuí também, que é uma cidade que tem uma estrutura legal, assim. É uma cidade que já deve estar passando dos 100 mil habitantes. Mas, pra nós, 100 mil aí já é uma cidade considerada grande aqui, né? Então, a gente tem, atende toda essa região, vai em busca dos clientes, vai atender os clientes da melhor forma possível, vai ajudar nos projetos que vêm até nós, né? Na parte de iluminação, automação, som, vídeo. A gente tá aí desenvolvendo o trabalho nessa nossa região aí. Hoje, falando do teu negócio especificamente, a LUM Design Iluminação é a tua empresa de iluminação. E daí vocês agregaram essa parte de automação e o áudio e vídeo, né? Tu lembra como é que foi lá no início? Se às vezes puder, talvez se cruza a história, né? Como é que foi a primeira vez, talvez, até que tu me viu? Como é que tu chegou até mim aqui? Então, eu vou só resumir um pouquinho da minha história, tá? Claro. Eu, da minha família, a gente tem muitos prestadores de serviço. Então, eu comecei lá com um tio meu, com uns 13 anos de idade, auxiliar de eletricista. E eu sempre gostei disso, sempre fui desenvolvendo, sempre fui meio autodidata, olhando e aprendendo como emendar o fio, como eu fazia a determinada situação. E, enfim, se passaram aí 10, 12 anos e eu vim morar aqui em Santa Rosa, então. Aí, com o passar do tempo, eu conheci a Ana. Enfim, evoluímos, né? E, inicialmente, a loja seria aberta somente para o parque de iluminação. E eu estava prestando um serviço para um cliente aqui, fazendo um trabalho elétrico. E ele solicitou para o cara que tinha me contratado, né? Que era parceiro dele ali na empresa. E o cara me indicou. Aí, eu fui lá na casa dele. Ele me abriu, assim, um quadro de automação que eu nunca tinha visto na frente. E daí, ele me disse, olha, eu tenho o contato do cara aqui que me atendia, não me atende mais. Não vai mais me atender. E quero saber se tu topa fazer isso aí. Ah, eu... Para mim, eu nunca tinha visto isso na frente. E eu, na hora, topei. Disse, não, claro. Vamos resolver isso aí. E a loja estava sendo, então, feito todo o planejamento, enfim, para ser aberto a Lunders à iluminação. Tanto que o nome que tinha, ainda não tinha o nome definido, que as gestoras, a Ana, a Ângela, o seu Belaus, então, eles que vieram nessa parte do desenvolvimento, inicialmente, seria de iluminação. E eu cheguei e falei, ó, temos a oportunidade de trazer, olhamos a empresa que atendia antes, não atendia mais a região, fomos atrás, aí abriu esse leque. Passado um período estudando, né, intensamente sobre automação, sobre áudio e vídeo, eu te encontrei no YouTube. Então, eu encontrei o canal da Audio Prime lá, e fui vendo vídeo após vídeo, fui me interando mais, e pensando para mim, pá, eu tinha que ter um contato com esse cara, eu tinha que dar um jeito de falar com esse Francisco. E assim foi indo, foi passando os meses, eu fui, a loja foi inaugurada, a gente foi desenvolvendo o trabalho, aprendendo, assim, eu estava até agora me recordando para o primeiro orçamento que eu e a Ana fizemos de, da parte de automação, foi horas e horas em cima de um projeto para, e não fechamos. Ficamos assim, meio, pá, pois é, nós achávamos uma coisa e acabava no papel saindo outra, e a gente olhava assim, pá, um receiver, né, eu não tinha conhecimento total do que era um receiver. eu olhava, pá, mas um equipamento desse, nesse valor, aquela época, um 5.1 básico, estava na casa dos 13 mil reais, 13,5, 4 mil, hoje já dá bem mais, né. Então, e eu pensava, pá, mas que fino atrás, estudando. Até que daí, então, a gente entrou com a, vamos botar na loja também, né, a Ana e a Anjo toparam a parada ali, e a gente acabou acrescentando, então, agregando isso no mix de produtos da Luma e atendendo os clientes aqui da região. E tivemos um crescimento bem legal, uma aceitação bem legal, porque isso, o pessoal acabava vindo bastante de fora para atender. Como eu falei de Porto Alegre, imagina o pessoal vim emprestar um serviço desse, mexer no equipamento que a gente sabe que tem todo um valor agregado, lá de Porto Alegre. Então, esse custo para os clientes daqui acabavam se tornando bem mais, né, bem mais salgado, digamos assim. Então, seria mais ou menos por aí um pouquinho do resumo da história. Isso faz o quê? Chega já a dar três anos? Porque eu até acho que essa história do camarada lá do quadro elétrico, até acho que outro dia tu já tinha me comentado, mas eu não lembro se foi algum trabalho que a gente já, se foi algum projeto que a gente já meio que trabalhou junto, na época que você me conheceu, foi início do ano passado, ou se é um pouquinho de antes isso? Essa história, pode a gente ter uma noção de quando tu começou, trouxe essa ideia para os teus sócios e tudo mais? Há quanto tempo vocês estão nessa jornada, na caminhada aí, com áudio e vídeo automação? Com áudio e vídeo automação, a gente está desde o dia 11 de 6 de 2019, desde essa data que a gente está com áudio e vídeo automação, a parte que foi realmente quando a loja foi inaugurada. Então, a gente aí está por fazer dois anos de loja que a gente está à frente, sabe que essa parte, cada dia a gente está aprendendo um pouquinho mais, cada dia a gente está conhecendo um pouco mais. Então, esse quadro específico, esse que eu te comentei, dessa oportunidade que esse cara abriu para nós, para trazer isso, foi antes de te conhecer, foi antes e a partir dali, foi um divisor de águas para eu realmente ir buscar do assunto, me interar mais do assunto. Antes, eu sempre instalei, ah, esse homezinho de minha box, o home titer que tu compra na loja tradicional, aí eu instalava, botar um alto-falantezinho, uma coisinha de boas, mexer em aparelho de TV por assinatura, fui anteneiro por anos, botando e fazendo instalação, bota antena lá, bota antena aqui, faça essas coisas. Mas a partir de, claro, um pouquinho antes, até a gente fazer a estrutura da loja, eu vinha estudando, então, sobre isso e procurando. Até que eu não me lembro exatamente a data, mas foi logo depois que a gente abriu a loja, sei lá, 30, 40 dias, que eu acabei, então, conhecendo o Francisco aí da Audio Prime e em busca sempre de chegar o mais próximo de ti, de te conhecer pessoalmente. Massa, bacana. É, porque, então, começou a empresa, né, 11 de 6 de 2019, aquela primeira turma que nós fizemos de som ambiente, home theater, com uma pegada até bem técnica mesmo, foi logo em janeiro, ou fevereiro, se eu não estou enganado, foi há um ano atrás. Mas, vamos lá, tu era um técnico quase que metido aí na área de áudio e vídeo quando te demandava alguma coisinha, aí quando você montou a loja com showroom, sei lá, oportunidade, viu que tinha que ser um negócio, porque, pô, pelo que a gente conversa e teus projetos, eu fiquei muito feliz pela mensagem que tu me mandou ano passado, que tinhas fechado ali teu primeiro projeto, com muitos zeros aí no final e tudo mais, então, cara, é uma ascendência bem rápida mesmo, né, mais ou menos por aí, né, o que tu me diz do que tu espera pra frente aí, cara? Ah, o que eu espero pra frente mesmo, Chico, assim, ó, é conseguir formar uma equipe, né, que a equipe se entrose bem, que a gente consiga fazer isso rodar de uma maneira mais, como é que eu vou te dizer, mais, como tem que ser, num ritmozinho, né, num ritmo acelerado, porém, com um atendimento que eu sempre gostei de entregar pros nossos clientes, a minha equipe deve estar aí na live também, eles sabem que eu sou exigente, eu cobro deles, assim como os nossos clientes esperam que a gente faça, né, então, daqui pra frente eu espero um crescimento cada vez mais, né, esse ano, o ano passado, na verdade, com a pandemia, no começo a gente teve até uma certa frustração, porque acabou, atingiu a todos, né, mas o nosso setor com essa parte do Fique em Casa, a gente sofreu realmente, foi com a falta de produtos, mas a questão de vivendo, o pessoal arrumou a casa, solicitou nossos projetos, então, pra nós, diante de toda a situação, foi um ano bom, e a gente espera que sempre melhore, né, a gente vai estar trabalhando pra sempre que tá melhorando, poder achar formas, meios de poder atender cada vez melhor o cliente, na atenção que ele merece, no trabalho executado dentro da residência deles, que eles tenham total confiança no que a gente vai estar falando e entregando pra eles, né, nessa pegada aí que a gente espera pro futuro, e que normalize, né, os nossos fornecedores pra gente poder estar atendendo o pessoal aí sem deixar ninguém na mão. Claro, com certeza, é, esse é um problema atual aí que a gente tá tendo aí da falta de produto, e ela vem um pouco também até pela alta demanda que a gente tá tendo no mercado, né, quando eu comecei até esse projeto novo, o primeiro vídeo que eu botei lá no nosso canal do YouTube foi falando da oportunidade do mercado, e eu lembro que a gente se falou logo no início da pandemia, aí, março, sei lá, abril, ano passado, e foi, era assustador pra todo mundo, e depois o ano se mostrou muito bom, né, se mostrou de alguma forma as pessoas olhando mais pra dentro de casa, e a minha teoria é que, cara, daqui a pouco, assim como o programa se programa pra comprar uma cozinha, se programa pra comprar qualquer outro eletro dentro de casa, o camarada vai se programar pra comprar o home theater, talvez em determinados projetos, mesma coisa, automação, assistente virtual, que a gente tem visto agora, que é, não sei nem se dá pra dizer que a bola da vez, porque já tá quase passando já, mas cada vez mais você já chega com pessoas que às vezes nem são mais tão entusiastas, e já tão ali com assistente de voz, já tão querendo saber o que que é a Alexa, já tá com smartwatch, isso tudo eu acho que vai dando cancha, né, vai dando campo pro nosso trabalho, né, eu tenho visto dessa forma, né, cara. Hoje tu tá, como é que tá tua equipe especificamente de áudio e vídeo? Tu ainda tá naquela etapa que é super normal de faz o orçamento, apresenta e vai pra frente instalando, tu já tá conseguindo ter já um outro técnico te ajudando, como é que tá hoje o teu tamanho de equipe? Eu sei que tem por trás um monte de outras pessoas por causa do outro negócio, mas especificamente na automação, como é que tá dividida a tua equipe? Então, a equipe que eu tenho hoje são três eletricistas, né, três colaboradores que eles, o foco deles é a parte elétrica, tá, mas como eles têm esse conhecimento, tem o Edir aí que tem uma vasta experiência no ramo de elétrica, então a gente passa o projeto solicitando pra ele ó, Edir, vai lá e faz todo o cabeamento, deixa a infraestrutura pronta, enfim, toda essa parte, ele vai lá com o auxiliar com o outro colega dele junto e deixa um pronto, tá, a parte de, enfim, dos outros serviços que a gente presta, né, eu tenho outro colaborador que também se precisar ajuda, tá, e no final, no arremate final, então, o que tem que ser feito da parte de ligar os cabos, botar o outro falando, enfim, essa parte, eu vou junto na obra, a gente passa pro checklist, vai acompanhando, ó, vai lá e fixa aquela caixa do som, fixa a arandela lá em cima no gesso, liga o fio em tal, né, em tal sentido, tal cor naquele, enfim, e a gente tá, tem feito nesse formato, a parte de automação, aí sim, que nem nesse caso desse cliente que eu comentei no começo, é eu que vou lá, como eu que tive o estudo da parte de automação e fiz essa parte, é eu que vou a campo mesmo fazer, fazer isso, hoje a, a equipe, nossa, se resume em, tá aumentando, né, eu, a Ana, mais três, mais seis colaboradores, então nós somos em oito pessoas já, aqui, então um ano atrás nós éramos em três, hoje nós já estamos em oito, então a gente vem crescendo, isso é, a gente vem planejando, né, um crescimento conforme a demanda aumenta, mais sadia, né, sem ter ninguém muito, como é que eu vou te dizer, muito ocioso, né, que todo mundo esteja o dia inteiro fazendo, tem que, tem que se puxar, né, sabe que a galera tem que, tem que, pegar gosto pela coisa e ver, encontrar a empresa lá na frente também para, pelo crescimento, né. É, automaticamente vai se criando uma, uma fórmula que ela não é, ela não é exata, varia de região para região, de cidade para cidade, porque se dando talvez uma fórmula que é de demanda barra o quanto a tua equipe está apta também para executar e aí a medida que, essa demanda ela vai aumentando ou o que for, você vai crescendo a equipe e você falou antes ali que o maior, eu acho que um dos seus desafios está sendo criar, né, a criar equipe ou treinar e uma das perguntas que eu ia te fazer hoje, que eu vou te fazer, que eu quero fazer agora é, cara, teu maior problema hoje, é só equipe ou o que que tu diria que hoje é o maior problema, que hoje pudesse resolver falando do áudio e vídeo, da automação, o que que é o teu maior problema hoje, cara? hoje, hoje seria descentralizar de mim, descentralizar de mim essas tarefas, entende? E daí eu consigo eu consigo ir buscar a parte de prospecção de cliente, eu consigo ir visitar aquele cliente e a gente precisa dar lá uma atenção maior para ele, aonde eu vou com esse técnico que consiga fazer o que eu iria fazer, entender esse técnico com esse conhecimento de pegar o notebook, fazer o que eu iria fazer na automação, enfim, eu trocar a ideia com ele, deixar no papel e ele executar aquilo lá e por si só, ele conseguir pensar, não como eu pensaria, porque eu penso de uma forma, mas ele trazer essa ideia e botar esse valor para o cliente, mostrar, eu acho que se nós fizermos assim, vai ficar legal, pode ser, cara, autonomia total para fazer, entende? Então, o desafio mesmo que eu tenho hoje é descentralizar isso de mim, esses detalhes de, bah, estou com uma dúvida aqui, faço um furo na parede ou não faço? Cara, vamos fazer a chamada de vídeo aqui, vamos resolver, beleza? Mas tem coisas simples, né? Que, cara, tem autonomia total de fazer, porque assim como eu tenho confiança nesse meu técnico, o cliente também, sabe que a gente mandou pular um profissional que vai atender ele de uma forma que, né, tenha a superar a expectativa que ele tem perante essa, essa apresentação, a gente sabe que há casos e casos, cada projeto acaba sendo único, né, e tem vezes que alguma coisa acaba saindo do nosso alcance, acaba fugindo, que a gente não agrada um cliente que daí tem que ir lá, tem que ir, o Chico tem que ir dar lã e ver, pá, mas o que aconteceu? Ah, aconteceu isso, isso e aquilo, o técnico, lá, lá, e daí tem que contornar a situação e se não der para contornar a situação que o cliente, ó, não quero mais, então, esses, enfim, esses desafios que tem, tipo, que tu sabe que está muito mais tempo nessa estrada do que o teu, bem mais, e são esses desafios que surgem, então, descentralizar e conseguir ter a equipe formada mesmo, a equipe treinadinha, liga o fiozinho lá, é só um som ambiente lá para a loja, coisa simples, tira o áudio do computador, liga no Spotify ali que ele quer e aumenta o volume, explica para o cliente como é que funciona e deu. E nesse, e nesse aspecto, de alguma forma, a relação aí que a gente teve, que a gente está tendo de curso e tudo mais nesse último ano pode ter ajudado a melhorar, porque, cara, esse é um problema que talvez sempre vai ter, mesmo hoje com uma equipe lá de oito anos comigo, a gente está sempre arrumando ainda alguns processos, esse ano a gente está fazendo ainda outras modificações para dar mais autonomia ainda mas eu percebo também que existem maneiras, existem muitas maneiras de se fazer para ter o mesmo resultado e simplesmente o cara que está ali na frente, que está executando, ele pode não fazer do meu jeito, mas pode ser que ele faça melhor, inclusive. cada vez mais eu percebo, a gente está começando a bater muito na tecla de deixar os processos realmente bem definidos e tirando um pouco aquela ideia de que projeto é uma ideia, projeto é um plano, cara, a gente está começando a quebrar projeto em microprocessos para justamente ter menos menos desse problema, para pelo menos ter múltiplos checklists que vão fazer com que o problema pelo menos não chegue tão grande, em alguma pequena etapa do processo que contém o projeto, a gente vai talvez identificar ali uma determinada falha. Mas eu te perguntei e até o assunto tem a ver com essa tua evolução bem rápida até do último ano, cara, se esse processo talvez do curso te ajudou nessa etapa de quem sabe ter mais confiança ou como que a nossa relação mesmo tem ajudado para te crescer o teu processo, me conta um pouco sobre isso. com certeza, eu não tinha, eu tinha base onde eu buscava na internet e muito nos vídeos do teu canal do YouTube da Audio Prime, então eu me espelhei muito, com certeza, vendo a forma que tu fazia a parte do YouTube e tudo mais e depois que abriu a oportunidade de comprar o curso naquela live eu estava lá perto ali, depois que eu consegui então comprei o teu curso lá e foi para mim foi divisor de águas porque eu me aprofundei ali com certeza adquirir muito conhecimento e se eu abrir de novo a ele e ir olhando cada vez a gente vai pegando mais na parte orçamentária que fez as aulas lá para mim foi muito bom eu não tinha noção de por onde começar então tu foi um mentor nessa parte para mim me mostrou esse caminho e daí vai então vou abrir uma planilha aqui vou fazer desse jeito vou começar por aqui não fazia nem ideia como calcular a parte de quantos metros quadrados pé direito então para mim foi um foi de muita ajuda de muito aprendizado e a ideia é hoje eu não tenho um foco tanto de mostrar esse conteúdo que tem no curso lá para os técnicos porque acaba sendo muito corrido e eu não descentralizei isso de mim então eu gosto sim ainda a gente está indo só que claro a demanda vai aumentando e eu consequentemente preciso ter esse pessoal treinado para poder atender isso que a gente vislumbra lá na frente né então com certeza o o o teu conteúdo qualquer pessoa que seja que seja eletricista enfim que queira aprender realmente que tem interesse né ele olhando teus vídeos ele tomando nota de situações que tu comenta ali a parte de independência não fazia nem ideia do que que seria do que não seria como é que podia ligar ou não hoje eu já tenho um certo domínio sobre isso tô na obra faz isso faz aquilo tô na frente do notebook fazendo um projeto como é que vamos ligar o checklist falando que tá ligado em série tá ligado em paralelo vai ser ligado assim legal então com certeza agregou bastante tu acha que economizou economizou tempo aí na tua estrada de empresa ter entrado nesse ano passado lá há um ano atrás no curso com certeza com certeza e depois e depois que eu naquele dia eu consegui o teu contato né o teu que tu tá o dia a dia aí o teu particular que eu fico toda hora aí te chamando igual eu tô em Apuros tá louco com certeza a gente né tu teve toda a tua trajetória que tu resumiu pra nós e botou o conhecimento focado ó agulizada se vocês seguiam ali em tal obra eu tive tal dificuldade então vocês fazem isso aqui isso é é é sem sem palavras porque a gente em vez a gente errar né a gente pode aprender tu errou tu compartilhou esse teu esse teu aprendizado e pra nós isso é eu digo nós técnicos né de áudio e vídeo enfim que estamos nesse meio é é sensacional a gente ter essa esse conteúdo a nossas mãos né a nossa disposição ter tu aí em contato direto ô Francisco tô aqui tal situação dali um tempinho tu já tá ó faz assim assado então isso é não tem não tem valor legal palpável assim disso aí é sem palavras mesmo pô fico bem bem feliz mesmo de ouvir você falando assim ainda mais que a gente tá falando aqui aberto pra quem quiser ouvir então é é legal mesmo e o objetivo ele tem a ver com isso mesmo tem a ver com mostrar o que eu passei nos últimos 15 anos sendo lojista técnico instalador pra realmente pra realmente facilitar né pra realmente fazer fazer o negócio acontecer e essa relação que a gente tem também acho que o grupo fechado a nossa comunidade ali deve ter aqui com certeza sempre tem quem também nos acompanha pô aquilo ali é muito poderoso né acho que se o cara pudesse quase que ficar só com aquele bate-papo já já vale a pena porque e percebe que pô já fazem um ano desde a nossa última turma e como a nossa comunidade ela é ativa porque realmente ela é feita ali por cara que tá na batalha e eu botei também agorizada da minha equipe tá ali dentro quem dá o suporte então não responde outro responde acho que isso também é outra coisa que ao meu ver porra cara não tinha isso quando eu comecei tá ligado é e pode ser apanhei bem mais eu tava ali um outro dia escrevendo um outro texto pra publicar e eu tava lembrando que pô cara 2004 2005 não sabia nem aonde buscar informação cara era em inglês e olha lá não tinha youtube direito não sei de quando que é o youtube mas cara não tinha o que a gente tem hoje né muito louco isso também e telefone naquela época era o SMS tinha é agora eu vi aqui o o logo na na tá aí junto com nós tive segunda-feira com ele uma conversa aí cara também que sempre quando eu precisei ele tá dando a resposta pra nós aí ajudando nós a cumprir os desafios né desafio dos projetos enfim trocamos uma ideia aí sobre um projeto que a gente tá em fase final de orçamento e cara a tua equipe ali é sensacional esses dias naquela no black que tu fez ali tá louco que eu não vi nada nada assim no Brasil que a gente fez esse teu black friday ali foi incrível cara incrível incrível esse teu trabalho é sensacional trazendo o pessoal de todas as marcas ali pra falar um pouquinho cada um sobre sobre cada produto em particular né e eu tava lá enchendo o saco do pessoal depois do horário que a gente tava lá acompanhando isso é sem o pessoal que tá começando um pouco um pouco mais né isso é muito valioso é muito valioso esse esse conteúdo que tu distribui aí que massa que massa cara porra legal meu não sei se a galera tem alguma alguma pergunta alguma coisa aqui pra ti também enquanto sei lá vou tentar puxar alguma pergunta eu lembrei cara de uma história você tava fazendo um orçamento de um escritório isso foi acho que início do ano passado realmente do escritório eu lembro que acho que tipo dois andares embaixo acho que era um galpão com uma doc umas caixas de som tinha som na recepção também tu lembra qual que é o projeto que eu tô falando claro lembro e daí eu lembro que porra tava ali no whatsapp pedindo a gente pra solução e eu assim pô nossa que aula nenhuma cara pra tá me perguntando isso cara porra eu preciso uma tabela quantos ambientes qual o pé direito metro quadrado qual a intenção do cliente nível de ruído daí eu lembro que eu sei se você ficou quieto lá uns dois dias acho que foi no outro dia eu tô lá com a tal da tabelinha feita esse foi um projeto que você chegou tu fechou né esse projeto claro 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 fechamos você até desferrou pra passar o cabo você me contou acho que foi não foi isso foi 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 sim a gente teve que teve que desenrolar lá um caminho pra poder passar o cabeamento mas eu me lembro sim tava até em viagem a esse lugar e eu tava lá se incomodando se incomodando porra cara separa essa coisa e o que que porque tem três zona três aí o que que é essa zona três separa isso aí cara não tá entendendo ah beleza vamos lá pode crer mas é foi um projeto bacana foi um projeto fechado bem legal ah que massa cara tá bom a gente não precisa completar aquelas uma hora que todo mundo fica de live que às vezes até deixa muito comprido não se cara queria que tu fizesse alguma consideração final se tiver alguma outra pergunta também a gente tentou lá no início transmitir pro YouTube já direto não deu mas pelo menos tô gravando aqui com outra câmera depois a gente vai editar vou subir pra lá pra galera que tá talvez acompanhando um pouco aí comecei esse projeto novo lá do canal do YouTube com o objetivo é transformar a vida da galera que trabalha com a parte de áudio e vídeo a gente tá aí com a semana eu chamei a semana da virada do técnico de home theater e automação da Arlan é justamente o evento que nós vamos fazer pra cara o cara que tá aí nessa dúvida de como que abre uma empresa de automação como que dá uma melhorada no seu negócio dia 8 de fevereiro o link tá na minha bio a gente vai começar com essa com essa folia toda pra cada vez mais ir criando cara esse ecossistema de áudio e vídeo ele acaba sendo muito ele é muito ele não é bem desenvolvido não cara a galera não é muito unida é tu sabe eu já recebi feedback que que o legal de me seguir é que eu falo muitas vezes o que o distribuidor não fala justamente porque a gente tem hoje a gente tem estruturas muito parciais né óbvio que um distribuidor vai falar sobre o benefício do seu produto quanto a isso tá tá tudo perfeito tá tudo certo agora a gente tem do outro lado uma ou outra instituição que também acaba sendo parcial porque ela é patrocinada né por marcas e a gente fica nesse meio nesse meio do caminho e aí a ideia de criar o canal do YouTube criar a semana da virada pro técnico de áudio vídeo automação tem a ver um pouco um pouco com isso um pouco com a oportunidade com o que a gente tá vivendo nesse nosso momento nosso time de vendas lá da Audio Prime que você teve aqui em Blumenau conheceu ali a equipe cara todo dia é solicitação de instalação no Brasil todo pra fazer indicação de técnico simplesmente porque ok produto ele compra mas saber o que fazer com o produto é pouca gente que sabe o que faz né sabe que antes de dar as contas ações finais eu sempre sempre quando eu trabalhei desde o puxando um pouquinho da história lá de trás enfim eu fiz cursos do Senai sempre fui atrás dos cursos que eu achava que era interessante pra mim no momento e sempre sempre me agregaram muito tá tanto quanto ler um livro fazer alguma coisa sempre tive buscando esse conhecimento então a questão de desemprego quando eu escutava um amigo meu reclamar ah porque não tá fácil porque tá difícil isso tá difícil aquilo e eu sempre comentava olha quando eu fiz 18 anos então eu saí da profissão de serviço voltei fui pro mercado trabalhei 6 meses fiz 18 anos e comprei uma furadeira uma chave de feno no alicate e desde então eu nunca fiquei sem trabalho nunca fiquei sem prestar serviço então eu sempre comento tá difícil ah pode ser com certeza não sei que caminho cada um trilhou né mas e o que que tu faz pra tentar facilitar algumas coisas né facilitar pra ti mesmo tu busca o teu conhecimento enfim essa parte porque o bom profissional pro bom profissional vai ser extremamente difícil ele ficar sem ter o que fazer pro bom profissional a pessoa que que se puxa que vai atrás que acorda amanhã cedo e vai pra batalha então é bem é bem é bem difícil ficar sem ter o que fazer então essa parte da semana da virada com certeza tipo tu vai distribuir todo o teu conhecimento tu vai fazer um baita de um evento de uma live enfim todo esse envolvimento que tu tem essa dedicação que tu que tu bota né todo esse amor e carinho que tem pelo áudio e vídeo e em compartilhar esse teu conhecimento tu tá fazendo tua parte e agora o eletricista que tá reclamando que tá tá muito barato os caras tão sugando demais a minha mão de obra pá 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 tá mas e tá fazendo né esse técnico tá tá indo em busca cara entra no youtube entra no canal da Audi Prime ou do Chico Marengo ali que vai ter imensidão de conteúdo e conhecimento ali de anos de estrada então tá aí entende não adianta só reclamar né tem que pegar e ir atrás e querer evoluir melhorar nesse aspecto a questão da oportunidade de áudio e vídeo que a gente falou o Brasil inteiro o Brasil inteiro precisa de de ponta a ponta precisa do técnico qualificado o técnico que vai se importar em chegar na casa lá do Francisco bater na porta ó eu vim aqui prestar o serviço com licença eu me chamo fulano botar o propé no pé né o propézinho aquele botar a toquinha com licença onde é que é cuidar onde é que vai largar a caixa de ferramenta enfim né isso aí a gente faz uma lista a gente fica conversando mais horas aí sobre sobre detalhes e coisas que tem a ser feito dentro da casa do cliente observar saber se portar saber falar do jeito certo puxar o cliente e explicar ó foi executado isso foi executado aquilo enfim não tem nem né fico me empolgo aí fico falando um monte não mas é isso aí cara tem toda razão tem a ver também com mentalidade mesmo não se conformar né é isso aí cara de ir atrás de resolver e o que a gente tá fazendo aqui é é de uma oportunidade que a gente tá vendo acontecer é quem quem que pô começa uma empresa de um ano e meio atrás há dois anos atrás né que vai fazer metade do ano atua aí é um ano atrás cara no passado já com ótimo ano esse ano excelentes perspectivas também e é meio que ajudando o outro a gente só quer gente boa dentro do barco pra fazer o negócio o negócio acontecer e pra nós também cara é um gargalo esse lance de instalação a gente precisa de gente boa não adianta fazer um projeto todo legal às vezes aqui na Audio Prime se for o caso e o técnico em qualquer lugar do Brasil que seja ou quem botar a mão na massa não souber executar também não vai funcionar então o projeto ele também tem a ver com essa capacitação da mão de obra pra suprir a própria demanda que a gente também tá criando e precisa de ajuda aí como você e cara um monte de gente cara é isso aí eu acho que você falou tudo tem a ver com estar com vontade de fazer o eletricista aquele talvez acomodado de 20 anos atrás ali não dá mais né aquele do alicate da fitzolante não dá chega numa casa aí com um quadro de automação diferenciado já se ferrou wi-fi hoje em dia cara que nem aqui agora cara é smartwatch é celular é ipad isso aí demanda quase mais mais pesa se não soubesse se não soubesse defender disso você tá perdido só vai te sobrar trocar lâmpada fazer o que ninguém quer fazer verdade é o trabalho mais pesado mais chato ou sei lá o que remunera menos e mas é legal cara dá pra ver que tem essa mentalidade mesmo pra frente é uma mentalidade vencedora e é isso que faz levar pra frente empurrar é legal ver aí teu home montado aí na tua loja que não tinha um tempo atrás e eu sei de toda a batalha aí pra botar produto e tudo mais aí dentro isso é legal cara é bem inspirador inclusive muito massa então agradecido cara fico agradecido da da de ter escolhido também de poder me mentorar um pouquinho mais de perto né desse de toda atenção que dá pra nós a a Ana minha esposa sempre fala bah o Francisco não tem igual é sem palavras vamos vamos pra lá vamos lá visitar vamos lá conhecer bah saímos de lá aquele dia putz não deu nenhum presente pro Francisco tá louco que isso porque tu esqueceu e nessa nessa pegada né tipo a gente a gente tem aqui como uma referência tu é um tu é o nosso mentor aqui cara de tudo que tu ajuda a nós então a gente fica extremamente agradecido estamos 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 só começando cara esse ano tem bastante coisa também pra acontecer e é é um projeto aí que tá voltando e é isso aí bichão obrigado pelo teu tempo valeu estão em casa aí a hora que precisar vir mas acho que até março a gente que vai aparecer aí também a gente se fala melhor eu vi que a Ana botou aqui venham visitar eu tô esperando a visita de vocês aí né estamos esperando aqui em Santa Rosa pode deixar pode deixar é isso aí vamos que vamos tá beleza obrigado vamos encerrar agora um abraço você também forte abraço valeu Chico abraço tchau 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 tchau